Nós estamos de volta com o Antenados Pergunta e aqui o papo queimando aqui também no intervalo e a gente vai queimando no intervalo, então a gente devia gravar o intervalo também, né? O intervalo é tão bom quanto o programa, deixa ela voltar. A gente tocou aqui já, acho que nas inscrições religiosas e espirituais, de fato, se diferencia desde o início, né, de como enxergamos Deus, Jesus ou até a própria Bíblia, acho que nisso tivemos sucesso em cada um se estabelecer e dizer em que ponto se coloca. Eu quero um pouco da sua opinião sobre casamento homossexual e às vezes se faz uma guerra entre evangélicos e homossexuais e a gente que vive também, meus pais são pastores, sou de uma igreja de grandes pastores até, não existe tanto essa briga, no dia a dia mesmo, do crente de igreja, não existe tanto essa briga que se desenha, tem pessoas homossexuais dentro das igrejas de homossexuais e muitas não, são poucas e nós temos o entendimento que de fato o estilo de vida não é aquele que Deus aconselha e Jesus aconselha e tentamos mudar esse fato. E claro que existem algumas leis e tudo que aí em termos de liderança se tem um combate. como você se coloca representando mais as religiões afro, essa questão do casamento homoafetivo, existe aceitação na sua religião, como é que você vê isso? Bom, primeiro, você tem que observar duas coisas importantes na vida, eu tenho tentado para compreender situações como essa. Primeiro, são coisas que não estão escritas e se tornam valores morais e a partir de valores morais você busca a base religiosa para justificar a sua atitude. eu dou um exemplo, eu estava na Nigéria e aí estou conversando com um, justamente um pastor evangélico, um pastor e tal, conversando com ele e tal, e no momento ele vai para o culto. Quando ele vai para o culto, ele vai na frente, atrás dele vai duas mulheres cheias de filhos, eram mulheres dele. Aí eu digo, ué, mas você não é cristão, não sei o que e tal, sabe o que ele me responde? A Bíblia não condena a poligamia, a Bíblia condena o adultério. Porque quem vai falar de fidelidade à mulher é Paulo depois, certo? Isso me chamou a atenção, ele falou, não está escrito na Bíblia. Certo? Então, ou seja, os costumes daquela sociedade, elas permanecem. Mas o homossexualismo na Bíblia... Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Me antecipa demais. Cada um diz uma coisa sobre isso, diz que não é para vestir homem de mulher, cada um diz uma coisa. Mas como eu não sou especialista de Bíblia, eu vou falar na minha religião, eu não vou entrar nisso. Então eu vou falar do meu lado. Exato, exato. A religião de uma cidade africana, desde o início, ela abrigou uma boa parte da população homossexual, se você observar. Onde virou um sacerdote. Né? E uma coisa com um filho de... Uma pessoa que eu acompanho, que é meu filho de santo, Uma vez conversando com ele, que eu jogava um argumento que eu achava que era politicamente correto. Não, não é escolha. Eu vou dizer isso para ele. Ele uma vez olhando para mim, um jornalista, ele disse para mim, não. Eu não escolhi sofrer. Não escolhi ser perseguido, nem ser discriminado. Eu nasci assim. Aí minha ficha caiu. Se Deus o fez assim, quem sou eu? Como ser humano? Você acredita que pessoas nascem homossexual? Nascem. As pessoas nascem. Não é doença. Tem pessoas que nascem de forma feminina. Mesmo sem comprovação científica disso. Já bem, já bem, já bem, já bem, não tem o que eu te falava. Nem para um lado, nem para o outro o que eu te falava. Não tem. Porque para nós, já bem, porque para nós, inclusive, para nós, inclusive, traifar, você, quando inicia alguém, não é na condição da sua sexualidade. É gênero. Ele é homem ou mulher. Certo? Porque você não pode ser homem ou mulher. Nessa condição, é. Porque Deus o fez dessa forma. Certo? Então, essa é uma questão de gênero. Certo? É homem ou mulher. Exato. Mas a questão da sua orientação sexual, ele não pode ser discriminado também por isso. Isso é a primeira coisa. E a questão do casamento, ele não é religioso. Porque, por exemplo, eu como sacerdote não posso fazer um casamento assim. Eu sempre digo isso. Tem um limite. Porque é homem, ali. Você se opõe, então, ao casamento religioso ou homossexual? Não me opõe. A doutrina, de fato, diz que não pode. Então, eu sou um religioso, siga assim. Do ponto de vista social e de direitos, essa é uma questão séria. de Estado, tem que ser reconhecido. Tem que ser reconhecido. Então, eu acho o seguinte, esse é o detalhe. O problema é que o Estado não é religioso. Certo? Não é religioso. A grande confusão que está se tendo, são pessoas religiosas, que acham que tem que botar o Estado a seu serviço. E eu tenho que levar em conta que eu não posso aumentar a perseguição. E tem uma questão muito séria, né? Você acabou de dizer que dentro da igreja tem várias, tem mesmo. Quando você diz assim, não, é uma questão de família, vai tentar contra uma família. E você esquece que quando você discrimina o filho de alguém, você está também infringindo um sofrimento, não é só aquela pessoa, mas os seus familiares. Ivani, quando... Entendeu? Os seus familiares... Eles também têm pai e têm mãe. Então, essa é uma contradição. E eu acho o seguinte, quando uma religião, ela consegue dividir família, eu vou dizer para você, trazer sofrimento para o outro, ainda mais uma religião que tem na sua base, que é o amor, alguma coisa está errada. Certo? Então, os conceitos morais, uma coisa é que são os trotinários, e outras que são criados depois na sociedade. Mas você entende que eu posso... Só que a sociedade, ela muda. Quando um pastor diz que é pecado, ele é homofóbico? Se ele falar que é homossexual, é pecado, eu acho que sim. Mas a Bíblia diz que é pecado, eu sei que eu falo que é pecado, é homofóbico, não é uma questão da sociedade. Vou te falar o seguinte, com o maior carinho, vou te falar o seguinte, eu vou te falar o seguinte, você acredita, você acredita que os negros são filhos de cã, perseguir e tal, isso é bobagem. Mas ninguém está... Já bem, não, mas Feliciano disse isso. Sim, mas... Já bem, mas ele disse isso. Deixa ele levantar assim, a liderança evangélica brasileira se opõe. Eu sou sei que... Eu entendo. A maioria da comunidade evangélica se levantou contra essas bobagens. Mas... Como também é uma questão mesmo homossexual, por mais que ela compreenda, uma coisa é o seguinte, eu sei o seguidor... Mas ser contra, ser contra a minha opinião é homofóbica, pela minha opinião... Eu estou dizendo para você, uma coisa é, você para os seus seguidores, eu posso dizer para os meus seguidores isso, não é isso, 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 agora, uma coisa é eu chegar para a sociedade, nós não acreditamos assim, não queremos assim, agora, alguma coisa eu queria impor a sociedade. Não, não é impor. Mas isso é que é acontecido. É dizer que é pecado. Não, já bem, Eu entendo que é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado. sim. Se você fala isso para os seus, na sociedade, rapaz, eu estou te mostrando o seguinte, se você convive com uma diversidade muito grande, se o próprio Papa agora, já bem, já bem, eu acho que você, é igual você é racista, porque é bem o seguinte, também ninguém é, entendeu, mas nas suas atitudes de condição racista, elas são racistas. Você não dá para adorar a pílula. Então, eu estou te falando o seguinte, eu estou te falando o seguinte, quando você comete um crime, é um crime. Então, o que eu acho, tem um limite, o seu direito acaba, o seu direito acaba quando começa o direito do outro. Isso é grego, né? Então, já bem o seguinte, esse é um detalhe, quando você explica o direito do outro, depende que é opinião, quando é perseguição, não, não é opinião. Então, falar que um traficante, que um traficante evangélico não é evangélicofobia? Olha bem, você acabou, você acabou de se sentir ofendido, aí eu em respeito a você, aí eu em respeito a você, observa bem o que você faz, aí você sentiu ofendido, aí eu fui em respeito a você, né? Eu fui pedir perdão a você, mas veja bem assim, porque você é uma pessoa do bem, ok? O que não tira, né? O fato de existir traficante que se diz evangélico, esse fato continua. Mas veja bem, o que eu digo pra você é a mesma coisa. Mas você tem fobia evangélica? Você, veja bem, é o seguinte, nem um pouco. Nem eu, nem um pouco. O que eu tô dizendo pra você é a mesma coisa com relação a você quando faz uma perseguição. O que eu tô te falando é de perseguição. Você ter a opinião e dizer assim, olha, eu não gosto disso, não sei o que e tal. É a sua opinião. Mas quando você sistematicamente faz uma doutrinação, estigmatizando aquele grupo, já deixou de ser opinião. Uma coisa que... Isso eu já tô dizendo pra você, não é mais opinião. Que me pulou... Entendeu? Não é opinião. É isso que tem que ser finalizado. Quando você... Pá, 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 complicou. Uma coisa que me pulou, eu achei interessante na colocação da pergunta do Nietzsche, foi interessante no sentido de ele falar, olha, se eu falar que homossexualismo é pecado, você fala, André, eu acho que isso é uma alfobia, isso é uma coisa que eu digo. Se você sistematicamente faz isso. Se você quiser a sua opinião, é a sua opinião. Ah, entendi. Aí eu vou refletir a sua opinião. Então, limite de opinião. A opinião não pode ser. O que é que é sistemática? A campanha é sistemática. Doce que está com sistemática. É igual você quando chega num púlpito. Você vai ficar só falando disso. Talvez você não saiba. A gente acabou de ganhar um direito de resposta contra uma grande canal de televisão. Acabamos de ganhar. O direito de resposta é justamente por isso. Porque colocavam as imagens, né, lá dos convertidos deles e tal, e fazendo campanha sistemática contra um bando e um candomblé. Ganhamos o direito. Olha só, ganhamos o direito de resposta. De quatro programas, de uma hora. Estamos agora discutindo como é que nós vamos fazer isso. Porque quando você faz de forma sistemática, né, já não é opinião. Entendeu? A opinião pode ser uma convicção sua. O que eu respeito. Eu acho que é pecado, Ivanito. Eu acho que é pecado. E aí quando você tiver um sexual na sua igreja, tu vai fazer o que com eles? Mas ficam lá e são acolhidos. Sabem que é pecado. Você não vai dizer isso, Tempo. Mas eu acho que eu acho que é interessante. Você põe o acolhido. Porque o religioso tem que acolher. O religioso, ele não pode discriminar e nem pode aumentar o preconceito. Eu estou tentando dizer para você, um verdadeiro sacerdote, ele tem que acolher. Ele tem que acolher. Cristo acolheu as prostitutas, os diferentes. Eu estou dizendo para você, ele foi diferente. Ele não discriminou ninguém. Não há nada na passagem dele, 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 que é o maior, para vocês, que ele tenha discriminado. Ele conviveu com a prostituta, com a diversidade. Como é que você, eu quero dizer para você, como é que você hoje transforma uma coisa que ele não transformou na época, nas suas atitudes, porque o cristão tem que seguir a atitude, o religioso tem que ter a atitude simbólica. Quando eu disse para o pastor Malafaia, e convido o senhor também, para estar conosco na caminhada pela liberdade religiosa, eu digo isso, porque para os seus, o que conta muito mais é simbólico. Como a televisão aqui vai lá e cobre. Entrevista todos que estão lá. Essa televisão de um grupo evangélico merece todo o nosso carinho, o nosso respeito. Tanto que quando me convidou, eu disse justamente isso. Não, o trabalho que eles fazem, e devem ter opinião contrária, mas o trabalho que eles fazem de mostrar essa diversidade, esse respeito, e me mostrar que não lento qualquer televisão que mostra, e me trata com respeito como sacerdote, isso é muito bom. Isso é bom para os evangélicos, só para a maioria, saber que o respeito é a forma fundamental. Deixa eu chamar o break aqui, e eu quero tocar sobre dois pontos que eu achei muito interessantes durante todo o programa. Quando nós falamos a questão de o pecado, você de certa forma fala, André, eu acho que isso é uma fobia. Até eu antipular na sistematização, eu acho que é. No início, eu havia perguntado, se eu falasse assim, das religiões de matriz africana, se isso é coisa do capeta, pecado, como às vezes falam, você fala, André, não me sinto ofendido não, eu só acho que é ignorância. você não deu tanto peso à colocação de, vamos dizer assim, o bom ser pecado Eu sei me defender, como religioso, eu sei me entender muito bem. Agora, eu tenho que ser solidário, eu como sacerdote, eu tenho que ser solidário, eu não sou gay, mas eu tenho que ser solidário a eles. Mas uma coisa que eu achei interessante também é que você falou, André, na minha prática de fé, da minha doutrina, que você citou, você falou assim, André, é homem e mulher, mas não necessariamente você no dia a dia, na sua prática, na sociedade, concorda, vamos dizer assim, eu não vou usar a palavra coerente, porque isso, quem sou eu para dizer se é coerente ou incoerente? Você falou, André, na minha religião é homem e mulher, mas fora, eu tenho orientação sexual, parece que você não pega o espiritual religioso e aplica ele na sociedade. porque, porque os homossexuais também tem espiritualidade, essa que é a questão central. Veja bem, como é que eu posso, como sacerdote, o homossexual... Mas você acredita que a religião fala que é homem e mulher, mas ele pode nascer diferente? Veja bem, na doutrina, na doutrina... Não, é homem e mulher. Veja bem o seguinte, ele nasce, nasce, homem e mulher. Ok? Ponto. Isso é figura física. Alguns nasceram com outras questões, outras questões delas. Não é nem tendências, foram feitos assim. Veja bem, mesmo estando no corpo de homens. Entendi essa colocação. Então, como é que eu não posso ter carinho por isso? O que eu estou dizendo para você é que não tem o direito, eu e Vani, como sacerdote, que tem que acolher a todos, de discriminá-lo por isso. Perfeito. E depois é o seguinte, uma coisa é promiscuidade, que até o hétero tem muito. Não, claro. A outra coisa é, ele é homossexual, ele é homossexual e vai ter sua vida normal, construir sua família, entendeu? E por que eu vou discriminá-lo? Isso é o exemplo para você. Entendi. Porque a promiscuidade, uma coisa a gente confundir, isso é promiscuidade. Entendi. E Grécia era cheio disso, né, gente? Entendi. Tá lá. Eu posso cortar? A gente estourou aqui o programa. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, está muito bom ontem, na Usão Geral, não sai da frente da telinha, a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.